Galera, mandar os salvos aqui né, pro vídeo de hoje mano, mano, lista tá cheia, praticamente todo mundo que comentou pediu salve, então bora lá, mandar aqui rapidão Salve pro Adriel Silva, The Game mano, Andrei TV, Gabriel Tuber, Gregori Alves, Central Play, André Play, Jean Gameplay BR, Daniel KF, Guilherme Rodrigues, Rick Knight, Júlio César, Lucas Juvino, Lelauti Britânia, Enzo Game, Euler Henrique, Kaique Fábio, Camila Aparecida, Isaac Santos, Samir Oliveira Machado, Daniel Duarte, Gabriel Reis, Dimas Santos e Adriel Júnior de Souza Mano, muita gente pediu salve hein, e se você quiser salve deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo, e outra galera, hoje não era pra ter saído o vídeo de rumo estrelado né, porque combinado foi sair um dia sim um dia não, mas como eu não tive tempo de gravar outra coisa, vamos soltar esse rumo estrelado pra hoje mesmo, até porque vocês gostam né, de vídeo assim todo dia, vocês sempre me pedem pra trazer vídeo de rumo estrelado todo dia, então dois dias seguidos aí que vocês acham, então é isso galera, valeu, falou e bora pro vídeo Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e é o seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo estrelado de PS2, e vamo lá da continuidade a nossa série do rumo estrelado mano, então vamo lá, como vocês podem ver aí, tô em sétimo lugar na artilharia, só queria mostrar isso pra vocês mesmo, na verdade nem queria mostrar né, eu abri aqui pra ver, e eu comecei gravando aqui o vídeo, só pra mostrar pra vocês, como é que tá na artilharia, porque eu tô vendo E muito bem mano, em cinco gols aí, em onze rodadas né, sendo que eu nem joguei todas elas, mas tá bom mano, já é a melhor média que tem até agora, porque eu também não tenho um gol só aqui né, eu tenho um gol na Champions League e tal, e vou mostrar pra vocês já ó, quantos gols eu tenho aqui, ó, tenho sete gols em dez jogos mano, melhor média até agora, desde que eu comecei minha carreira, é, indício né, de que essa temporada vai ser melhor dessas três né, bom, já tá sendo né, na verdade, só pelo fato dos Vamos tá começando entre os três primeiros lugares ali, a décima primeira rodada, bom, vamo lá então mano, demos uma assistência ali também, como vocês podem ver né, temos vinte e oito gols em 81 jogos na carreira e sete assistências mano, temos que aumentar o número de assistências também, não podemos ficar só na artilharia né, porque eu quero ficar logo aí entre, é tipo tá cedo né, mais tarde, mais tarde só que mais cedo, o título de melhor do mundo então, Eu preciso ganhar todos os títulos individuais e inclusive assistência né, bora lá então mano, o jogo contra a Atalanta, e hoje tem jogo contra o Barcelona na Liga dos Campeões, beleza, partiu então, esse jogo aí, que vai ser em casa, vou começar o vídeo bem né, começando a jogar em casa, espero que seja uma bela partida, então bora lá mano Galera, uma coisa no vídeo anterior que eu nem percebi, é que o Astori tá aí né cara, Astori ele é um jogador que já é falecido né, inclusive, acho que é falecer em campo se eu não me engano, coisa bem terrível né, mas ele tá aí jogando cara, mas deixa aí, não vamos xingar ele e tal, se ele fizer alguma besteira, até porque é de videogame né, como é que seja só videogame, mas sei lá mano, Quando passar uma imagem e tal, o cara foi um grande jogador e vamos respeitar ele, beleza, então bora lá mano, ele tá aí na zaga, escalado no lado direito Aqui não é um de fora da área, olha só mano, fico carregando desde o meio de campo, carinha só me segurando ali ó, fico carregando, por isso que é boa habilidade de equilíbrio galera, sempre aumenta a habilidade de equilíbrio, e você pode passar fácil, e se você estiver correndo assim mano, com um jogador na tua cola, nenhum outro jogador vai te marcar né, bom, pelo menos por um bom tempo tá, pra você carregar o time na esporte, fazendo esse tipo de jogada, olha tô eu aqui e a falta mano, tava sozinho aqui embaixo né, Se ele lança, era uma jogada bem da hora, que jogada, é só fazer moleque, e tá aí, é gol da Fiorentina, a cara passou liso, e a máquina foi um direto hein, e tá aí mano, babacá, nosso centroavante, 1x0 em cima do Atalanta, belo gol hein, ó, como é que na cagada né, que os caras só encostaram nele ó, isso aqui, quase pegou mano, Tá aí, passou bonito hein, 1x0 em cima do Atalanta, belo, belo gol, olha o Atalanta chegando, bela jogada mano, o zagueiro tirou ali, muito bem hein, lá vem o Zipri City, Durou boa, boa, subi, fazendo uma bela jogada, ah mano, não, ele deu um estalo pra cima antes de chutar, cara, acho que tava lá hein, se chutasse ele tava lá hein, Olha o Atalanta chegando, boa defesa do goleiro, saiu com bola e tudo, mas defendeu hein, mano, essa bola já tava lá dentro do gol, Olha o Atalanta chegando, meu Deus do céu, na trave mano, vou puxar contra o ataque pra gerar essa bola daqui, que tá tenso hein, Devido a uma pressão ali, a gente acabou tomando, olha só, isso, não, ali ó, acabou foi melhor ainda, tá lá mano, nossa, Mauro Zarat mano, Caraca, eu pedi o passo ali, mas deu o passo melhor ainda hein, eu ia reclamar ainda, boa, caraca, o time tá jogando fino hein, o fino mano, A gente teve uma sorte agora, que a bola bateu ali no, na trave, no cabeceiro do maluco né, caraca, muito top hein, muito top, Boa, passei três dedos, Acho que mal que eu vim da carrinha, mas não, Tirei de dois, nossa que jogada hein, Aqui mesmo, bateu, Ih, pegou rebote, quase mano, Acho que esse chute não tira cinco e meio mais não, Vamos ver aí, Pô, vai ser minha nota, só tirei cinco e meio, tô enrolado o próximo jogo, Beleza, então fui o melhor jogador da partida mano, Caraca, acabou, Achei que ia ser minha nota ruim, acabou que fui o melhor, Beleza galera, jogo agora contra o Elas e Verona mano, em casa de novo, E vamos lá, nós somos líderes, Ainda bem né mano, acho que o Genoa perdeu né, Perdeu mesmo, E o Elas e Verona ali, acabou ganhando de alguém, Subiu pra terceiro lugar mano, Pegou nossa posição, a gente pegou a do Genoa, Somos líderes, e vamos ver quanto tempo a gente consegue manter isso daí hein, Dois vitórias, Sete vitórias, Dois empates, Dois derrotas, Tagou o Brasileirão mano, Tá muito fácil, Gente galera, vamos lá então o jogo contra o Elas e Verona, E eu tô com o escala do lado esquerdo hein, Vamos ver se o time vai render assim, Aqui mesmo, Pé direito, Olha só, Que isso mano, Nem foi colocado esse chute ó, Pé direito, Achei que ele ia pegar de esquerda mano, De trivelo ali, Acho que era caixa hein, Nossa, Me pegaram ali, Sabia que ia me lesionar mano, Ai ai mano, Aí, Fica grossa né mano, Será que eu vou levantar, Pegaram cheio cara, Por enquanto parece normal o meu jogador, Vai vem vem vem, Que passe mano, De direita, Pega a sobra mano, E tá lá mano, Abacá de novo, 1 a 0, E tá lá mano, Agora a Florentina, Sobre o cara, Os times tem o terceiro ali, Ela zerou né, 1 a 0 mano, Bela gol, Que fácil oportunidade ali, Galera, Minha preocupação agora, Se eu tô lesionado ou não né cara, Vamos ver aqui, Bom, Não, Estou bem mano, Graças a Deus, Caraca, Eita, Achei que ia lesionar agora hein cara, Também um susto, Também um susto, Mas tá aí, Tudo bem mano, Tá tranquilo, Foi só um susto, E vamos enfrentar o Barcelona hein mano, Não mano, Eu achei que tava tudo bem, Mas eu lesionei cara, Deu ruim, Tá aí galera, Termina o partido, Então vamos aguardar né, Quanto semana ficarei fora, Essa é a minha maior preocupação, Mano, Essa é a minha maior preocupação de agora hein, Mas vamos para fora, Do jogo contra o Barcelona, É o pior né, É o pior, Beleza galera, Uma semana restante, Então isso quer dizer, Que pelo menos no jogo de volta, Contra o Barcelona, Eu estarei né cara, Vamos ver se é agora, Nem sei se é agora, O jogo contra o Barcelona mano, Não, Ainda falta, Nossa, Tem o jogo contra o Milan ainda cara, Beleza, Beleza, Caraca, Tem o jogo contra o Milan mano, Importante pra caramba, Vamos ver aí cara, O Cagliari e Cout agora, Vamos simular essa partida, Pra ver quanto, De quanto a gente vai ganhar né, Ou patar ou perder, Não sei, Espero que a gente vença cara, Ó, Estamos ali em primeiro lugar, Napoli seguindo né, E Roma mano, Olha só, Roma ali em terceiro hein cara, Bom, Já fui escalado como titular mano, O jogo contra o Milan, Achei que ia ficar de fora, E como centro avante mano, Perfeito, Porém, Perdemos pro Cagliari e Cout mano, Como já disse no vídeo anterior, O resultado simulado não é o nosso forte né, A gente tem que demonstrar em campo mesmo, E bora lá mano, Jogar de branco aqui, San Siro, Só vem, Beleza galera, Bora lá então mano, Partiu o jogo contra o Milan, Jogo difícil cara, Difícil demais, E o Milan é o melhor time italiano, De se jogar contra né, Milan e Juventus, Mas vamos lá, Só joguei com uma vez cara, Contra o Milan, Em três temporadas, Os outros jogos sempre, Fui poupado, Eu não fui escalado por cansaço, Lesão, Sempre teve alguma coisa, Bola mano, Bela o passe, Começou bem já hein, Oh, Falta? Ah tá, Demorou hein Juventus, Demorou mesmo hein, Fala de cabeça, Boa mano, Tem mais, Tem mais essa da frente, Que lá vem ele minha gente, Sobeu pra mim, De cabeça, A goleira não espomou, A gente tava cachado na mão já, A Montolivio pro Frank, Que esse E pra fora, Perigoso hein, Perigoso mano, Valeu, Amin Batnovich, Caraca mano, Boa defesa do goleiro, Só o Milan, Só dá o Milan nesse primeiro tempo, Poucas oportunidades eu tenho né, Até porque, Como centroavante, É mais difícil eu fazer alguma coisa, Boa, Ah, Olha isso cara, Tá vendo, Acho que, É meio que coisa da máquina também, Pra um dia contra o Barcelona, Sempre que tem um jogo importante, Um jogo antes né, Eles fazem de tudo mano, Olha o Drogba aí mano, Fazem de tudo mano, Pra eu tirar o 5 e meio, Só pra não jogar contra um time grande, Isso vai me preocupar um pouco cara, Meu, Demos azar de pegar o Milan aí, O jogo antes contra o Barcelona né cara, Vamos ver, Vamos ver, Olha o Lucas do campo, Que jogada, Meu Deus do céu gente, Calma cara, Calma, Vamos tocar a bola direito, Tio, Quando recupera a bola, Vamos trabalhar direito mano, Olha só mano, Tu pedindo a bola e não toca mano, Isso que é ruim, De você ficar fora né, E tocar a perda na moral, A galera não toca pra tu, Nem se tu pedir, Ele tem que buscar jogo aqui atrás, Não tem jeito, Toca, Isso, Tirei do goleiro filho da mãe, Já se envergara velho, Tirou, Já tava lá mano, Nossa, Mal posicionamento pra cabecear hein, Vamos ver se a bola passar é minha, Hum, Calma, Calma, Boa, Tá bom, Não foi dos melhores, Mas, Colocado, Olha só mano, Donnarumma, Caraca, Agora a gente tá parecendo o jogo hein cara, Olha o que esse E chegando, Olha, Meu Deus do céu cara, Só dá a Milan gente, Só dá a Milan, Filantinos chegou perigosamente, Duas vezes ao gol, E só dá a Milan cara, A operação aí, Vai sair Maruzarat, O meio triste pelo Maruzarat né, Porque, Ele não teve tanta oportunidade assim, Assim como eu, Mas, Olha só no finalzinho não, No, DJ, Drogba no finalzinho, Marca pro Milan galera, Nossa, Não é possível mano, Não é possível cara, Ai, Vindo da pressão cara, Acho que eles conseguiram fazer, E tá aí, É gol do Milan, 1x0 mano, Um finalzinho aí, Barbaridade, Galera, Ainda falta um finalzinho pro Milan, Que demos, Completamente a chance de, Olha só mano, De vencer, E tá aí, Milan realmente mereceu a vitória, A Fiorentina não conseguiu neutralizar né, Não conseguiu atacar direito, E pagamos o preço, Tá aí, 1x0, E agora evolução aí, Equilíbrio foi pra 88, Ataque 80 mano, Finalmente, A resistência foi pra 85, Inclusive, Muita gente fica me perguntando, Como é que eu fico pra, Como é que eu faço pra ficar, Até o final do jogo, É, Em quase todos os jogos, Tá aí mano, A resistência, É o segredo de tudo né, Evolua um pouco de resistência, Que tá tudo certo, Ah, Velocidade foi pra 85, Perdão, A aceleração né, Deveu velocidade foi pra 88, Deixa eu ver mais o que, Agressividade né, Foi pra 89, Beleza agora, Fui escalado como titular, Para a jornada 3, Da Liga dos Campeões, Contra o Barcelona cara, Estamos, Caímos pra 4º lugar, E olha quem é líder cara, Que raiva cara, Que raiva mano, Mas tá bom, Tá bom, Vamos pensar nisso agora não, Ficar remoendo passado não, Porque Roma é passado mano, Vamos lá, Como centroavante de novo, É, Bom e ruim ao mesmo tempo, Porque, Quando eu jogo de centroavante, Eu preciso mais do apoio do time né, Preciso mais, Que eles joguem pra mim, Então vai ser meio complicado aí cara, Mas vamos ver aí, A gente consegue, É, Desenvolver mano, Espero que seja uma boa partida pra gente, Vamos lá, Tá bom, Ali Suárez, Cruzamento, A semana chegando perigosamente com os cruzamentos, Parece que os caras estão estudando a gente hein mano, Sabe que o nosso ponto fraco, É realmente o jogo aéreo né, Então eles vão, Insistir nisso pelo jeito hein, Olha só, Passe de profundidade, Assistência, A cara tirou bonito do Teres Tag, Mas, Teres Tag já prevê o que ele ia fazer, E o Rafinha subindo de direita mano, Nossa, Dequilo ele deu uma animação esquisita ali, Mas é gol do Barça cara, É gol do Barça, Infelizmente, É no primeiro ataque dele, No primeiro chute, Já é gol cara, De pé direito ainda tá aí mano, Assistência do Mago, Mito, Piniesta mano, Tá aí, 1x0 cara, Barcelona, Infelizmente, A Fiorentina tem que se comportar melhor em jogos grandes cara, Olha o Ninh, Eita de voleio, Que defesaça do goleiro mano, Olha só, Dominou bonito ali, Pegou de primeira na verdade né, Depois a bola subiu pra ele de novo, E bateu mano, Lá vem eles, Cruzamento bonito, Messi de cabeça, 2x0, Barcelona destruindo a gente em casa, Eita de novo, Caraca, Messi de cabeça hein, 2x0 mano, Subiu e bateu de esquerda mesmo, Por isso que a gente tem que ficar na direita né, Não tô na direita, Como centroavante, Olha só, Mas se eu ficar na direita, Faça você jogar a sempre, Eu sou bem capaz de eu fazer gol toda hora, E tá aí mano, Vamos tentar empatar, E a gente precisa desse empate, E pra deixar o Barcelona um pouco deslocado na tabela, A gente é líder né, Mas, Barcelona que é o perigo cara, Por mais que ele esteja em terceiro na tabela né, Eles dizem que são um perigo cara, Se ganhar, Não sei que posição que eles vão, Normalmente vão pra primeiro, Vamos fazer de tudo aí, Vambora, Toca, 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 Valeu mano, Ah, Quase, Olha o Inês, Está subindo, Isso, Pra fora mano, Deixa esse cara, E não, Porque ele é um mito hein, Esse cara é perigoso demais, Mas, Agora, Chute de fora da área, Alguém pega sobra mano, Caraca, Que mentira, Que essa bola bateu em alguém cara, Essa bola tava colocadinha já pro gol mano, Vamos lá, Ah mano, Achei que era pra mim, Cruzamento vai e bate o jogo mano, Toma de Deus faz, Ah pô, Nossa, Sacanagem cara, Tá de sacanagem que isso aconteceu, A máquina bugou bem agora velho, Ele era o último lance, Não dava, Não tinha quase ninguém ali, Desmarcado na área, O segredo era chutar mesmo, Infelizmente perdemos o Barcelona em casa, Mas foi um grande jogo cara, Foi um grande jogo, E não acredito, Aquele cara bugou bem, No finalzinho velho, No finalzinho, E com essa derrota mano, Caímos para terceiro lugar, Em zona de, Europa League né, Mas, Faltam, Três rodadas ainda mano, E quando, Chegar a próxima partida contra o Barcelona, A gente vai com bravura mano, Coragem, Por mais que esteja na casa deles, A gente precisa ir, Pra cima deles com tudo mano, E buscar essa vitória a todo custo mano, O Leipzig buscou a primeira posição ali né, Por mais que a gente tenha ganhado deles, Eles estão com duas vitórias, A gente está com uma vitória, Um empate e uma derrota mano, A gente está com quatro pontos, E, Vamos, Mano, Vamos, Pelo amor de Deus cara, Ganhar essa partida contra o Barcelona, Que a gente vai precisar muito mano, E, Estamos com três derrotas consecutivas mano, Juntando com o resultado do simulado, Bom, Ruim demais né cara, Porque a gente perdeu pro Milan também, Mas agora tem jogo contra o Spawn, E, Pelo visto o técnico me viu, Que eu realmente tenho que jogar, Do lado direito cara, A minha posição, Nesse time aqui cara, Porque se não, As coisas vão ficar ruim pro time cara, Então, Me escale mais na direita, Pelo amor de Deus, Porque vai ser sucesso, Vamos lá, Partiu o jogo contra o Spawn, E, Vamos tentar buscar a liderança, Da liga italiana também, Muito importante, Bora lá então, Partiu o jogo contra o Spawn, Fora de casa, Último jogo do vídeo aqui, Pra gente, Encerrar né, Vamos tentar, Encerrar com chave de ouro, Com uma vitória aí pelo menos, A gente venceu duas vezes hoje, Mas, A gente já perdeu a liderança mano, Então, A gente precisa dar o melhor aqui, Pra retornar a liderança de novo, Quem sabe, Vamos lá, Olha o cabeceio, Já começou assim, É galera, É assim, O time começa a perder, Não faz mais nada cara, Parece que eles estão jogando away né, Jogando por empate, Mano, O Spawn mano, O Spawn é fraquinho, Tá ligado, E não estou dando sangue, Pra ganhar mano, O time não está tendo posse de bola, A posse de bola é só pra eles, O time não está marcando o gol do jeito que é, Por isso que faz muito mal perder cara, Faz muito mal, Não só pra perder pontos, Porque é, É uma fase persista cara, Vou tocar aqui, Não vou carregar a bola não, Vai vai, Ah cara, Pô, Eu pedi aqui mano, Deu mole, Deu mole mano, Eu quero ter mania cara, Deve ficar tocando pra trás, Enquanto eu estou aqui, Pedindo, Por isso que a base não gosta de pedir a bola, Eu peço a bola, Os caras vão fazer outra merda, Começando a me irritar cara, Na moral, O time estava bom mano, O que faz a gente perder, O que a gente faz, A gente não ter oportunidade, É a falta da posse de bola cara, Pegou o jogo contra o Barcelona, De vez de derrota, E deu ruim pra gente, O pior que eu estou achando, Eu vou tirar 5 e meia, E não vou jogar o próximo jogo, Essa é a minha preocupação mano, É sempre com amanhã, Boa, Belo passe, Ah cara, Olha esse zagueiro, Como veio marcar vai, Por que ele não veio pra cima mano, Que desgraça, Olha só, Pude ter tocado ainda cara, Dei mole, Insano agora mano, Ah juiz, Parou cara, A falta por tudo mano, Pô, Começando a me irritar mano, Na moral, Olha só cara, Vai tocar, Acabou, Fiquei mal pra caramba velho, Mal demais, 5 e meia já a realidade, Caraca, Não sei como é que estou tirando tanta nota assim velho, Estou dando uma sorte, Imensa cara, Imensa, Mas não adianta tirar uma nota assim, Se o time não ganhar cara, Eu preciso de resultado, Para o time ficar bem, Só isso, Beleza galera, Tinha até esquecido da Team Cup mano, Vamos começar aí, A Team Cup né, Copa da Itália, E vamos ver o que a gente vai enfrentar, Vamos enfrentar o Atalanta né mano, Fio pra esquerda cara, Tá bom, Tá bom, Vamos lá mano, Caindo pra sétimo vai, Mas tá bem disputado, Porque a gente tá 4 pontos apenas né, Atrás da Roma cara, Que desgraça, Nossa, Esse vídeo foi do céu inferno hein, Pois, Tava bem, Começamos o líder, Agora caímos pra Liga dos Campeões, E caímos pra Roma ainda cara, Pra Roma velho, Doideira hein, Doideira mano, É assim, É assim mesmo a carreira de um jogador, Eu tô gostando mano, Você tá gostando? Deixa nos comentários aí, É muito importante, Beleza? Então é isso galera, Valeu, Falou, E até a próxima, Muito obrigado quem assistiu até agora, E até amanhã com mais vídeos no canal, Fui! E até amanhã com mais vídeos no canal, E até amanhã com dois tchau, E até amanhã com Deus no parê,